Fala turma de boas, sejam bem-vindos ao canal, aqui quem fala é o Legend e eu venho trazer um vídeo mega especial para vocês Vocês tanto pediram em live que hoje eu trago o guia PVE do Paladino Eu sei que eu sou focado em PVP, mas essa classe me atraiu bastante e eu foquei no PVE do Lost Ark nesse último mês E eu preparei esse guia especial para vocês, uma classe suporte que precisa de bastante atenção e muitos jogadores precisam de ajuda Então compartilha esse vídeo, manda para os seus amigos, para discord de guilda e tamo junto Vambora para o vídeo Para começar esse guia, nós precisamos de entender como essa classe funciona no PVE Antes de tudo o Paladino é uma classe melee e ele precisa ir para perto do boss para bater e depois recuar para não levar nenhuma mecânica Então sabemos que apesar de tudo, é uma classe que precisa de mobilidade O primeiro status que precisamos focar no Paladino é Swiftness, que irá aumentar o ataque speed, o move speed, o casting speed e ainda irá reduzir o cooldown das skills Depois disso, o segundo atributo que você precisa focar é óbvio, já que é uma classe suporte Utilize Specialization para intencionar a Blessed Aura, que é o principal engraving do Paladino Irá aumentar o dano da sua skill Awakening e ainda irá ajudar a encher a barra do Gauge Para usar mais vezes as suas skills de identidade Se você focar basicamente nesses dois status, o seu Paladino vai ficar monstro Para a gente falar das skills do Paladino de forma mais rápida e prática Vamos dividir entre skills azuis, que são as skills de dano melee, dano físico E as amarelas que são skills mágicas, buffs e proteções, escudos, isso tudo Então a gente vai pular todas essas skills aqui azuis, que são todas de dano Elas tem stagger, mínimo, médio e high, tá? Tem as skills counter também, que são as skills que você usa para conterar a mecânica do boss Essas daqui a gente não precisa explicar, eu vou dar exemplos de builds no final do guia Lembrando que no PvE nós seremos suporte, é a principal build e dúvida que muitos têm sobre como o Paladino funciona Paladino para raid, conteúdo em grupo, você precisa ser suporte Você tem muita qualidade, muitas habilidades para salvar o seu time Então não adianta você bater, se você quer jogar de DPS, cria um Berserker, cria qualquer outra classe menos Paladino Você irá utilizar builds de DPS apenas se você for fazer algum conteúdo solo, como Caos Dungeon e Torre Diferente do Bardo, o Paladino precisa trocar os equipamentos ou engravings para fazer esse conteúdo inicial PVE A Caos Dungeon e Torre você poderá fazer com os mesmos equipamentos Se você sentir falta de DPS, você troca os engravings, tá? Você pode reutilizar algum engraving DPS que você fez no seu personagem alt Para nós finalizarmos esse assunto sobre Paladino DPS, ele só será encontrado no endgame acima de 1400 de item level Quando você começar a carregar os jogadores de iniciantes que chegarão no T3 Precisando fazer o conteúdo da Abyss Dungeon e você poderá carregá-los Além desse conteúdo, os outros 99% do jogo você estará de suporte Então para começar esse assunto, eu vou explicar as identidades do Paladino Que são essas skills que é necessário carregar o gouge, essa barrinha aqui no meio, para serem utilizados A primeira é a Sacred Executioner, que irá aumentar 40% do dano e a distância das habilidades de cor azul E 30% do dano padrão No PvE, essa skill só será utilizada no conteúdo solo Já a Rolly Aura será a skill utilizada a todo momento quando você estiver em grupo Ela por natureza irá aumentar 10% do DPS de todos os aliados que estiverem dentro da sua aura no raio de 12 metros Mas não é só isso não A Rolly Aura também ganha um buff ao utilizar a engraving chamada Blessed Aura Que eu vou explicar lá na frente Entre tantas skills do Paladino Vou focar apenas em explicar as habilidades para suporte Lembrando que as azuis são DPS As amarelas são focadas em buffs e magias Mas isso não significa que o Paladino é uma classe mágica como o Sócia, tá bom? Iniciando pela Light Shock, essa primeira skill, ela é utilizada constantemente no boss Serve como debuff e irá reduzir 10% da defesa do boss se você utilizar esse Tripod Lembrando que você pode melhorar ainda mais essa skill se você utilizar runas e gemas para reduzir o cooldown A God Sandlaw, utilizando até a grade 3 do Tripod, você terá uma marcação no chão que quem tiver dentro irá reduzir 70% do dano recebido Ou seja, é um bait escudo No Role Protection, se você utilizar até a grade 3 do Tripod, você terá, além de um bait escudo, uma cura de 8% baseado no máximo HP para todos os aliados Role Area, o nome já diz, é uma marcação no chão que você pode spamar constantemente Que dará 25% de redução de dano para todos os aliados que estiverem dentro Então lembre-se de soltar essa skill se um de seus aliados for pego por algum combo do boss Revelling Blessings é um dos buffs mais importantes do Paladino Você terá entre 3 opções para buffar Attack Power, Damage Reduction ou Attack Speed Sendo o melhor deles, na maioria dos casos, é o Attack Power Ah, e eu não posso esquecer que essa skill, além disso tudo, ela também buffa a mana Quem vai gostar disso é o Ardensa e Gulança, que gasta bastante Lembrando que esse buff não irá somar com o buff do Wrath of God Que tem a mesma função de buffar o Attack Power de todos os aliados Então você terá que criar uma rotação de buffs para não usar ao mesmo tempo essas duas skills Eu já falei de todos os buffs do Paladino Mas para completar a build, eu irei comentar sobre o Holy Sword Que é uma skill azul, que ela é o counter principal do Paladino E um ótimo Stagger E se você quiser ainda mais Stagger, eu recomendo a skill Executor of Justice Que irá fazer um ótimo papel Mas se seu grupo estiver indo bem, você pode trocá-la pelo Charge Que é um skill que dá escudo, além da sua mobilidade para fugir de mecânicas do boss E o cooldown é baixíssimo E para fechar essa parte das skills, eu não posso esquecer de falar sobre a única e a melhor awakening do Paladino Que é a Litene Slide Você irá escolher a área para soltar a skill E além do DPS, todos os aliados receberão um skill de 80% baseado no máximo HP A outra awakening você pode até esquecer E utilizar apenas no PVP E olhe lá, eu prefiro muito mais a Litene Slide A próxima etapa são as Engravens Mas o que são Engravens? Também conhecidas como Imprint O que é isso? São nada menos do que skills passivas que buffarão o seu personagem Através de acessórios, pedras e livros que você estará equipando no seu personagem Nos servidores coreanos existem calculadoras para você montar a sua build Não é nada fácil você montar equipamentos para você somar o total de nodes possíveis Para liberar uma skill passiva com o máximo de buff possível para o seu personagem No exemplo do meu Paladino Eu equipei a Blessed Aura com 9 pontos de nodes E a Expert com 6 pontos de nodes Aqui na frente Aqui na parte do Engravens vocês vão ver Que eu completei o level 3 do Blessed Aura Que são 15 nodes E o level 3 do Expert com 15 nodes Como é que eu fiz isso? Eu somei além dos Engravens dos livros Que eu equipei Na parte do Gear Eu também somei com os acessórios E a Ability Stone Bom, o meu personagem não é mais equipado Mas deu até um pouco de trabalho para encontrar essas joias E lá na frente se eu não tiver sorte Eu vou gastar muito Gold para comprar as minhas joias E a Ability Stone Que também eu vou ter que lapidar Para ter a chance de ter os 15 pontos de nodes Em 3 ou mais Engravens do que eu preciso Tá bom Legend Mas quais Engravens o Paladino utiliza? Eu vou dividir por prioridade Começando pela Blessed Aura Que irá transformar sua Roly Aura No Skill Mega OP Ela irá além de buffar o dano dos aliados Irá curar a cada 1,5 segundos 2% do máximo HP Além de 25% de redução de dano Isso tudo se tiver no level 3 Colocando 15 pontos de node Depois da Blessed Aura Você foca na Expert Se você conseguir colocá-la no nível 3 Com 15 pontos de node Ela irá aumentar 24% da força de todos os escudos E a recuperação do HP Ah, e se você tiver algum aliado Com um HP abaixo de 50% Ele irá adicionar mais 12% na força do Engrave Ou seja, 36% de mais escudo e recuperação de HP Em terceiro lugar, na minha opinião A Awakening é uma boa opção Se tiver no level 3 Porque ela irá reduzir 50% do cooldown do Awakening E nos outros levels é abaixo de 25% Depois dessas 3 Existem algumas Awakening secundárias Que você poderá equipar Principalmente se você estiver abaixo de tier 3 Sem sorte, sem gold, sem nada A primeira é a Spirit Absorption Que irá aumentar o seu ataque e move speed E é muito importante na hora da mecânica Você vai se movimentar melhor E também tem a segunda opção Que é a Heavy Armor Que irá aumentar sua defesa E essa Engrave também é utilizada pelos Bardos Porque é muito importante tê-la no GVG Bom, turma Todas essas que eu citei São para Paladino Suporte Se você é DPS, boa sorte Esse não é o seu lugar Se quiser, você pode procurar um guia de Berserk Que talvez funcione pra você E as Runas? O que eu posso falar sobre elas? Particularmente Eu peguei a build já pronta Com alguns amigos Mas eu ainda estou farmando elas E vou deixar o link aqui embaixo Do MaxiRow pra vocês estarem acompanhando A Bleed é uma das mecânicas Que a maioria das classes utilizam E essa runa você pode utilizá-la No Light Shock Aquela skill que tem um cooldown bem baixo Então se encaixa perfeitamente A Wealth você pode utilizá-la No Wrath of Gold e na Heavenly Blessing Que irá ajudar bastante a encher o Gauge Já a Quick Recharge que reduz o cooldown Você pode utilizá-la na Skill Charge O nome é até parecido E por último A Overwhelming Você pode utilizar Pra melhorar ainda mais O Stagger da Holly Sword No total você poderá equipar 8 runas E eu pretendo fazer mais um vídeo Com a atualização do meu personagem E a build completa das runas Engravings E até também Tripods de equipamento Sobre as Gimas Sobre as Gimas Sobre as Gimas Você precisa saber Que as Redondas Reduzem o cooldown E as Triangulares Aumentam o dano Então você equipa as Redondas Por prioridade Que elas irão reduzir o cooldown Dos seus buffs Então rolete E até pegar as melhores Os cards É hora do duelo Os cards É um conteúdo a longo prazo Eu inicialmente comecei Com a Well Meet Again Que é muito importante Para suporte E equipei a Field Boys Que dá bastante HP Porém Existem algumas builds metas Que irão demorar bastante Pra você farmar Mas você pode começar agora Eu vou deixar o link abaixo No comentários Bom E pra finalizar o vídeo Vamos dar exemplos De algumas builds Começando pela build solo Que a gente vai utilizar Na Chaos Dungeon E mapa aberto Você pode perceber Que nas letras A, S, D, W E até no R São todas estilos de dano Em área Então eu vou posicionar bem Pra soltá-las E é isso Lembrando que eu posso alternar Qualquer uma delas Eu poderia trocar Por exemplo W Pela skill dash slash Pra se movimentar melhor No mapa aberto Quando for fazer alguma ilha Por exemplo Ou conteúdos Que a gente não pode utilizar Montaria Então é muito bom Ter uma rotação Entre a letra E A letra Q O espaço E a dash slash Poderia se encaixar Na letra W Pra se movimentar melhor Em algumas ocasiões E para conteúdos E para conteúdos em grupo Eu já expliquei anteriormente Todas as skills Então você precisa lembrar Tenha sempre um ótimo posicionamento Você não é DPS Então não precisa ficar sempre Do lado do boss E muito menos Na frente dele Lembre-se de utilizar As skills no momento certo A Awakening Cuidado quando o boss Sai correndo Então espere ele ficar De stagger Pra você não soltar a skill E por conta do delay O boss conseguir fugir Ou seja Você vai perder o dano Da Awakening E não vai encher o seu gauge E isso é extremamente importante Eu adoro começar a fight Contra o boss Utilizando a Awakening Pra ter o gauge carregado E usar mais vezes A identidade do Paladino Ou seja Você vai ter a role auras Já preparada No começo da fight E eu também Super recomendo Turma É vocês utilizarem Alguns sites Como o Loawa Pra você pesquisar Os personagens Que estão no ranking coreano Os melhores jogadores De lá E vocês verificarem Quais builds Eles estão utilizando Lembrando que A versão coreana Está muito mais avançada Que a nossa Ah e também tem Aqueles sites de bolso Como havia comentado Sobre o Max Roll E o Papunika Os links estarão Todos embaixo Na descrição Bom turma É sobre isso Mais uma vez Muito, muito, muito Obrigado Por todo o apoio Por assistir esse vídeo Quem puder Compartilhe com seus amigos No canal das guildas Me ajude A crescer o Youtube Muito obrigado Pelas lives Lá no roxinho Os links Estão todos Na descrição E qualquer coisa Podem contar comigo Me perguntem Em live Ou me perguntem Em off Todos os canais Estão aqui abaixo E um abração Para vocês Fiquem na paz Deus abençoe E qualquer coisa Podem contar comigo Ah e não esqueçam De se inscrever no canal Deixem algum comentário Sobre feedback E mais uma vez Muito obrigado Agora eu vou Tá Fui Tchau 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 Tchau